Primeiramente, o quanto eu estou orgulhoso de fazer parte dos amigos aqui, dos pernas de pauta, é porque inicialmente começou algo meio que tímido, algumas pessoas iam, outras não levaram a sério, hoje já se tornou uma realidade, algumas pessoas já tem isso como hábito, não só a questão de ir para o racha, mas também se confraternizar, hoje se tornou uma família, até porque quando a gente precisa um do outro, a gente sabe que pode contar a partir de agora, e não existia isso. E dando sequência, já que a gente começou o falatório, a eleição do perna de pau do ano. Então eu vou ter que falar um pouco dessa pessoa. Já foi eleito. Já foi eleito. Não, foi uma votação acirrada. O que ficou quase para ganhar, até porque a fileira não poderia mais ter, né, porque todo mundo já fez gol, né, então já não poderia mais ter. Para o ano, iremos catalogar todos os gols, iremos fazer os estados para que as coisas se tornem mais organizadas, né. Então, a fileira não foi. Não, lá dentro. Então, achei por, quer dizer, por bem, homenagear o perna de pau do ano. Que banquinhos, porra. Eu gostaria de... Não, eu gostaria muito de te focar de novo, porque a coisa de Luciana... Foi ruim, porra. Negação. Comprar todos os termos, não é meu irmão? Não, eu sou. Não, eu sou. Porém, porém, houve uma pessoa que evoluiu bastante, mas não saiu do negativo. O meu amigo Gilmar. Vamos ficar uma balada de balde Esta kon pol gostei muito de ter vocês como amigos Estou valhão rapaz eu me vou parar meu irmão quem quiser me contratar com o buraco a compatível a competência da temporada e proiin vai dizer a maior parte dachave martineiro não me deixou outra coisa para o dia Eu sou bicampeão Eu sou bicampeão Eu sou bicampeão Ele foi artilheiro Acho que ele não fez nem um gol Esse aqui é o popular bonitinho Ó Ele sabia que ia ganhar Que veio com a camisa Caramba Também o outro sonho O escudo do time A partir do ano que vem A gente pode colocar Fazer uma camisa Mas já foram elaborados os modelos O escudo a partir de agora É esse aqui ó Primeiro preservando as cores de Alagoas Daqui as cores de Alagoas É Perno de Perno de Pop Que não tem como ver E a Catarina Propagandaixa dos representantes Muito bom Agora o hino O hino O hino Os modelistas Os modelistas Pela mesma cúpula Vai ser releio Primeiro esse aqui O hino O hino E o hino Não tem como ver O hino Que o hino Tá O hino Tá a 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